Coronado, eu vou postar aquele vídeo. Vai postar hoje? Vou postar. Então esse vídeo é aquele? É aquele. É tudo nesse? Aham. Apaziada, é o seguinte, mano. Ontem a gente tava na casa antiga e eu desafiei o Coronado a pular no lago porque a gente nunca mais vai voltar. Você não me pagou. E agora você vai me pagar? Não vou. Mano, vocês tem que assistir esse vídeo. Esse vídeo já foi gravado ontem. O Coronado tava falando um monte pra mim não postar ele porque ele ficou... Em choque. Em choque. Vocês tem que assistir esse vídeo porque, mano, tá engraçado demais. Eu nunca ri tanto. Tava parecendo uma manhãzinha. Mano, eu nunca ri tanto, rapaziada. Vou deixar vocês com o vídeo. De verdade mesmo. Ó, está de parabéns. Você pulou no lago, tá ligado? Nunca mais vai pular no lago. Eu falei pro Coronado, mano, você nunca mais vai estar nessa casa. Você nunca mais vai pular no lago. Você nunca mais vai ter oportunidade. Eu desafio você a pular no lago. Foi isso. E olha o que aconteceu. E um dia anterior de hoje... Mano, de verdade. Mano, não sei. Já faz um mês já, né? Já faz tempo? O que nós é daqui? Mano, ninguém pode ver nós aqui. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Ai, ai. Vamos lá. Ai, você vai pular. Você vai pular com o Vigo? Não. Eu não sei lá da... Você vai pular com o Vigo? Você vai pular? Vai. Você vai pular. Dá pé? Dá pé, dá pé. Vai. Nada. Vem aqui, dá pé. É sério? Ali, ó. É sério, dá pé. Dá pé mesmo? Vem, vem. Ah, eu morro de medo. Eu morro de medo. Ai. Pode vir. Eu não vou perder o celular? Hã? Não vou perder o meu celular. Só, segura aí, então. Segura aí. Ah, eu sei. É sério que dá pé? Dá pé, eu tô andando. Por que você tá nadando? Para de nadar, então. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. É normal, é de pé. Mano, não tem nada aqui. Vem, vem, vem. Vai. Vai, corre, corre, corre. Mano, vai sem pensar. Vai, vem. Vem. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem. Vem. Vai, mano. Vai sem pensar. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que fazer isso. O que é isso, o lechão? O que é isso, o lechão? Tá tranquilo. Eu sei. Eu sei. Tira daqui. Por favor, viado. Por favor, viado. Onde eu saio? Tá, viado. Coloca o pé no chão e sai. Não. A última vez. O que tem no chão? Não, 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 não. Nem vai. Você tá com cuidado. Eu tô com cuidado, peraí. Eu tô com cuidado, é sério. Ah, calma. Coloca o pé no chão. Dá a mão pra mim. Eu vou te fazer pezinho pra você subir. É? É, mano, é terra? Não, por favor de Deus O coronavírus Mano, você conseguiu pular Você conseguiu É a pior sensação que eu já senti na vida. Mano, o chão me engolia. Tava engolindo minha perna. Você tá pisando nele? Eu tô pisando. E você não tá sentindo? Não, eu tô sentindo, mas se eu falasse... Você tá gostando? Não, eu não tô gostando. É uma sensação muito ruim. É tipo isso aqui, rapaziada. Ó, tá vendo? É meio molengo, ó. É meio molengo, mas... Tipo, parece cocô, mas não é. Olha o meio de sozeiro, que não tá verde. Mentira. Ó, tudo preto. Ah, viado. Não. Viado, eu fiquei desesperado. Ó, Hector, eu coloco o replay. Da hora que o coronado... Mano, eu posso mostrar pra você o que você tá pisando? Pode. Ó, segurei aí. Você vai ter coragem de pegar? Mentira. Só que tem uns pauzinhos, às vezes, no meio. Nossa, eu senti o pauzinho. Ah, é. Lá, ele. Por exemplo, isso aqui, ó. Ah, que isso? Pega aí, tu tava pisando? Ah, não. Que isso aqui? Mano, é caramudo. Credo. Tá vendo? Tem isso aqui no rio inteiro. Aqui é o monte, ó. Credo, que agonia. Mano, eu fiquei em choque. Você subiu aqui. Eu fiquei em choque, juro. Como que você subiu? Você subiu. Você em relo... Coloca o replay. Você sabe que ele é fulgão? Ah! Ah! Mano, não dá. Nossa, eu fiquei em choque, juro. Achei que ia infartar do coração. Vai, vai! Vai, vai, vai! Ah! 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ah! 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 Por favor, viado, por favor de Deus, por onde eu saio? Viado, como você subiu aqui? Ué, tríceps? Não, mas viado, você tava com muito desespero. Muito, muito. Eu calmo, eu não subo isso aí não. Eu segurei aqui, ó. Aqui? É, mas nessa calma eu não subo não. Eu tava em choque, de verdade. Mano, que agonia. Tem um monstro. Como você se faz? Ah, você fez assim daí? É, aí eu me joguei, igual foca. Aí já rolei. Aí eu rolei. Aí eu levantei. Ah, não, é que o que você fez? Mano, você deu uma piscina pra nós, ó. Que piscina? Não, 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 não. Por favor, não, 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 não. Vamos fazer o seguinte, eu te dou a mão. Entra de boinha. Não, não, quadradinho até mesmo. Vai. Não, 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 isso aqui é tipo um tanque de peixe. Tá louco. Não, viado, olha o chão aqui. Não, 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 não. Ah, viado, eu tô arrependido. Vamos pular na rua da piscina. Não, eu não quero pular de novo. Mano, eu te dou mil reais você pular. Mil reais. Mil reais. Não consigo. Mas tem que pular ali no meio. Ah, não. Você vem pisando. Não ganha. Vai, vai, vai. Não ganha, não ganha. Ah, não, viado, eu não ganho. Vai, mil reais, vai, vem, vai, vai. Não, 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 eu tô com muito medo disso. Vai, vai. Não, viado. Eu te ajudo aqui fora. Na hora que você tirar o pé do chão. Mil reais. Mil reais. Então vai. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Não, eu vi a paga de novo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Você conseguiu já. Tá, mano. Mano, você nunca vai pular. Você vai apagar mesmo? Vou. Vai mesmo? Vou. Olha, pegou na mão já era. Não, vai, vai. Eu vou. Porque eu sei que você não gosta, vai. Você vai também? Eu vou. Não, eu vou te ajudar aqui na hora de sair. Ah, e você voltar sozinho? Não, eu te ajudo na hora de sair. Deixa eu a terra pegar ela lá no meio. Não vai pegar, vai. Vai. Não, pera, é sério. Não, não, é sério. É sério, é sério. Eu queria muito pular para ficar legal. Não, eu não estou desesperado. Não, vai. Eu estou desesperado. Pula e vem nadando, não coloca o pé no chão. Como? Vai lá, hein. Vai, vai, vai. Mano, imagina. Você não vai poder pitar o pé no chão. Já lava, vai. Não fique nervoso, coronado. Não, mano. Se você parar, você não vai conseguir. Você só tem que ir. Então, vai. Três. Vai, eu vou dizer. Na hora de você querer, vai. Três, dois, um. Vai. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Viado, o peixe. O peixe, viado. O peixe vai entrar de mim. Por favor, por favor. Por favor, viado. Vai, vem. Vem. Vem, não pode assim. Vira a mão. Vira a mão. Viado. Relou de novo. Ei. Não, não. Vem, não. Vem, por favor. Agora é sério. Agora é sério, viado. Pula, por favor. Tira, tira, tira. Você está corretando, velho. Vem cá. Eu juro que tudo aqui está ruim e rolando em mim, e eu não sei o que é. Mano, eu não quero irritar na minha vida, num vídeo, viado. Eu não aguento. Não, nunca mais. Nunca mais. Não, nunca mais mesmo, mano. Aqui, ó. Achei. Pegou o peixe. Que isso? Ele pegou o peixe. Que isso? Que isso? Viado, eu não consigo entrar onde eu enxergo, enfim. Nossa, eu fiquei bem enxerto. Ah. Não, não, não. 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 Tá pulando num ninja que acabei estrangulando. A minha é só te ver. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Eu não vou jogar o C. Rapaziada, o Coronado do Prudafios. Você vai pagar eu? Não, eu quero pagar o quê? Por quê? Do quê? Do quê? Do quê? Tá louco? Você venceu o seu medo. Não, eu não queria ter vencido ele. Eu não falei, não. Ah, você vai cortar essa parte do... Não. Ô, editor, corta a parte que eu falei. Corta a parte que eu falei que eu ia dar 1.500 pro Coronado. E corta a parte que eu apertei a mão dele também. Não vai cortar, não. Mano, mas, ó, você foi. Mas eu tô no choc? Olha que bom. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Você deu risada. Mano, você deu risada, mano. Comenta alguma coisa. Se você assistiu esse vídeo e deu risada, deixa o like, mano. Demorou? É isso. Olha o Coronado. Não tem risada, ó. Não. Fui. 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 Fui.